Posso conhecer Alguém que me ama localmente Poderia ver Alguém que se preocupar muito é bem Mas não é igual O amor que a mãe tem por mim Oh mamãe Eu vejo o que fizeste por mim Oh mamãe Tu me amas de antes de me ver Estive em teu ventre Estive em teus braços E agora quem está é você Em meu coração Em meu coração Primeiro amor Que tive de alguém foi da mamãe A primeira voz Que ouvi em minha vida Foi tão bem Peço amor Jesus Protege Estive em teu ventre Estive em teus braços E agora quem está é você No meu coração Amém Amém Amém